Porque o PSD e o PT ficaram fazendo papo de amigo, assim como eles fazem lá em Brasília. Como diz o Nicolas, o PSD é um puxadinho do PT. Candidata Eliane, no plano 22, que é o nosso plano, a transparência será a marca do nosso governo. Tolerância zero para a corrupção. Em seu governo, como será a gestão de licitação e contratos? Candidata, obrigada pela pergunta. Não há puxadinho, a gente só faz propostas, responde perguntas. Eu estou aqui para responder as perguntas e fazer proposições para você que está nos ouvindo. Eu respeito o nosso ouvinte, eu não venho para cá para fazer ofensa para ninguém. Essa é a forma do PT gerenciar as ações, seja em qualquer esfera. Com relação à transparência, é bom lembrar que o portal da transparência é uma política do Partido dos Trabalhadores no governo Lula 1 e 2. As licitações sempre têm uma forma legal de serem feitas a partir de editais e de forma transparente. O portal da transparência é uma das formas de se trazer transparência para o poder público. Existem outras também, que são associadas ao controle social, que é o fortalecimento dos conselhos, e também trazendo a população para participar das ações dentro da gestão pública. Pelo menos agora a gente tem o orgulho e a oportunidade de debater Camboriú, né? Porque antes eles estavam debatendo o Balneário Camboriú e eu vejo se fosse tão bom como falam, por que não foram candidatos em Balneário e ficariam lá, venceriam, talvez por unanimidade. Mas vamos falar sobre o portal da transparência. O portal da transparência em Camboriú foi um implemento meu de quando eu era secretário de administração. Eu implantei o portal da transparência na cidade de Camboriú. Também, com muito orgulho, posso dizer que coloquei câmeras de monitoramento e registro na sala de licitação. É importantíssimo ter a transparência na gestão pública. Também implementei o pregão eletrônico, quando eu era secretário de administração. Tudo isso são ferramentas muito úteis no combate à corrupção. Hoje, infelizmente, as notícias, uma enxurrada de notícias em todos os jornais. É Diarinho, é Folha de São Paulo, é Globo.com, é G1. Os candidatos que querem vir para a cidade de Camboriú e trazer junto a corrupção. Junto, histórico, de já negociar a cidade de Camboriú, antes mesmo de assumir. E eu falo, a transparência é indispensável dentro da gestão pública. E isso eu fiz com muito orgulho. Implementei várias ferramentas de transparência na cidade de Camboriú. Bom que o senhor colocou a sua posição a respeito, candidato, porque o seu partido também não é um partido que é muito aliado da transparência. A gente sabe isso a nível nacional, como foi na gestão passada. Eu quero colocar aqui, para todos os ouvintes, que a transparência na gestão pública se dá, novamente, pela participação popular. E a participação popular é um projeto nosso, do Partido dos Trabalhadores, desde 1980, com o orçamento participativo, onde você vai decidir e vai gerenciar, junto conosco, as demandas da sua comunidade. E o orçamento participativo é apenas uma das formas de transparência na gestão. Nós temos também o fortalecimento dos conselhos, porque hoje os conselhos municipais, eles estão à deriva. E nós temos também, não só o portal da transparência, mas não basta tê-lo, é preciso alimentá-lo. Hoje, no portal da transparência do município, as notícias, as informações estão defasadas há vários anos. Tem horas que, falando de transparência, me gera uma dúvida. De quem que o Glauco Piaia é amigo, se é do 55 ou do 15, eu não sei. Só sei que é amigo meu, ele não é, definitivamente. A transparência no nosso governo vai ser exigida em toda a secretaria. Não tem como aceitarmos uma secretaria não ter transparência. E quando eu era secretário de administração, eu exigi isso. Implementei o portal da transparência, coloquei câmeras de vigilância na sala de licitações e sim, pregão eletrônico. Foi a ferramenta muito boa que é utilizada até hoje. E eu fico feliz por isso, porque foi uma ferramenta muito bem implementada na cidade de Camboriú, de combate à corrupção e de redução no custo da compra na cidade de Camboriú. Temos que ter gestão, gestão eficiente. Isso se faz com técnica. Tanto eu, como o meu vice, John Lennon, o John Lennon é formado em administração pública e tem mestrado em gestão de políticas públicas. E para isso vamos administrar a cidade a quatro mãos, com muita eficiência e muito profissionalismo. Por isso eu digo, vote 22, vote Ramon Jacobi e John Lennon. Está paralisado? Dá. A minha imagem está congelada. Pode continuar. Outra ferramenta de gestão que também nos conduz à transparência, além da participação popular do fortalecimento dos conselhos, é também um sistema integrado de gestão. Um sistema informatizado que vai fazer com que todas as informações passem pelas secretarias, otimizando o serviço público, agilizando o serviço público e também gerando transparência e responsabilidade. Para isso, você vota 13. Vota em professor Eliane André Lindner, nos nossos candidatos a vereadores e vereadoras. E com isso você implementa em Camboriú o maior e o mais bem elaborado, o mais completo plano de gestão pública para Camboriú. Obrigada. Eu sou adepto à lisura no processo licitatório. Por isso eu peço o voto 22 para Ramon Jacobi e eu vote nos candidatos.